Fala galera, é o caminho do Rosário em Aparecida, vai ter um passeio de trenzinho lá, aí as peças aqui ó, vida em tamanho real, no caminho do Rosário localizado na cidade do Romeu e próximo até a Rainha do Brasil, aqui é uma simulação, lá é a peça em tamanho real, é a anunciação do Anjo a Viz Maria, visita de Maria a sua prima Isabel, o nascimento de Jesus em Belém, a apresentação de Jesus no tempo, a perda e o encontro de Jesus, Jesus é batizado por João Batista, Jesus muda a água em vinho em Canã, Jesus proclama o reino de Deus, a transfiguração de Jesus no tabu, Jesus institui a Eucaristia, a agonia de Jesus no orto, a flagelação de Jesus, Jesus é coroto de espinho, Jesus carregando a cruz, a morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, a vinda do Espírito Santo, a ascensão de Maria aos céus, e a coroação de Senhora Rainha. Isso é o caminho do Rosário, ela tem um passeio de trem, aqui fica no subsolo da igreja, do lado da sala das promessas. É o caminho do Rosário. É isso aí, galera.